A CIDADE NO BRASIL 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 GOOGRO MUA VACHA QUANDO VOHÍES GREBAN Communication SEM COMIGO! Nani, os olheiros são os caos do moneste, o joalho e o monro, o joalho e o jane. Mas, todo aqui, eu quero ser como Marta! Nani, os olheiros são os caos da finti, eu azeada, o monro, o joalho e o joalho, eu quero ser como Marta! Marta! O joalho e o joalho e o joalho, eu quero ser como Marta! Nani, diga cagalhá com o novo, os olheiros são os caos, o joalho e o joalho e o joalho. Quantos querem ser como Marta? Diz ao irmão que estou ao teu lado! Eu vou trabalhar mais na minha igreja! Eu vou trabalhar mais na minha igreja! Eu vou consagrar a minha vida a Deus! Eu vou ler a alma Criciære! Eu vou ler a alma Criciære! Aleluia! Aleluia! Eu vou ler a alma Criciære! Aos caos! Obrigado.